E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui, mas o João não é, João? João, e não é, João, vamos buscar as foicas, os foicos não vão chegar, vamos acabar com o Ramon, vamos tirar. O vídeo de hoje, galera, é falando um pouco aí sobre o valor da ração, que eu atualizo agora. Fiz um dia desse, não foi? De lá pra cá já aumentou de novo. Se eu não me engano, quando eu fiz, o falé de trigo estava a 18. Oxente, que bagaceira danada é essa aqui. Olha, João, que bagaceiro faz isso aqui, João. Essa bagaceira aqui. A porca abriu a porta, vem. Eu acho que foi ela, mas ela voltou pra dentro. Ela está aqui. E a outra está aqui, o barrão está ali. Não, elas estão presas, chega. Ela abriu, mas não saiu não. Ela abriu, quer dizer, saiu sim a bagaceira que ela fez aqui. Juliana não viu isso não, foi? Ela está presa, João. Olha a bagaceira que ela fez aqui, a fé, boé. Pia pra aí. Não, mas eu vou fechar lá. Pia pra aí. Juliana não viu isso. Sorte, ela voltou. Olha o que ela fez na minha caixa de ferramenta. Papai, cadê o bebê dela? O bebê não viu. Os bebê dela? Sim. Os bebê dela estão aqui. Sim, aí voltando. Acho que eu até perdi o raciocínio quando eu estava falando da ração, né? O último vídeo que eu fiz, se eu não me engano, o falero de trigo estava 18. E o falero de milho, 35, se eu não me engano. Era 33. E a soja, 80 e alguma coisa. Acho que era 87. Lá pra cá já deu uma aumentada boa no falero de trigo. O trigo agora está por 26 reais. Eu comprei a 25, mas na hora que eu ia saindo, a carrada que chegou já chegou a 26. Pra ela revender. Pra mulher lá revender. 26 reais o falero de trigo com 30 quilos. O saco falero de milho está por 35. Está até um preço razoável ainda. O saco de 40 quilos de falero de milho. 35. E a soja, o saco de 50 quilos está por 97 reais. Aumentou bastante. Juou! Ela está lá na casa da rola. 97 reais. Por isso que muita gente fala pra mim criar pouco de engorda, mas não aguento não. Por enquanto, não tem lavagem pra dar pra pouco de engorda tudo. Pra criar muito, vamos dizer, pelo menos 10 e pouco de engorda não tem lavagem suficiente pra ele e as minhas matrizes. E eu não tenho condições também de estar comprando ração direto pra manter, não tem como. Porque o cara tem que ter pelo menos aí uns 1.500 a 2.000 de reserva pra poder manter aí uns 10 e pouco. Pra poder manter aí. Porque se não tiver, é bocado. Não aguenta não. Do preço que está, toda semana não aumenta. Falei de trigo, acho menos de um mês e pouco. Já foi pra 26 reais. Depois baixa, mas quando baixa, pra aumentar, aumenta ligeiro. Agora pra baixar demora que só, velho. E o trigo, o milho ainda está barato. Mas tem tempo de chegar a 54, 54, 60. Tem tempo, ainda está até barato agora. Soja, o menor preço que eu consegui pegar foi a 75, agora está a 97. Aí tem núcleo. É bocado. Porque eu vou criar pouco na engorda. Se for na ração mesmo, não aguenta não. Aí tem o soro também, né? O soro é bom que a pessoa lá na fábrica pega de graça. Que ele, eu faço a propaganda lá do soro. E ele me dá o soro, mandar a propaganda. Mas mesmo assim, tem que ter uma raçãozinha. Porque se eu for no soro, só não vai dar certo também não. Aí é bocado, galera. Porque eu vou aguentar. Aqui estão as baias. As baias vazias, sem porco. Tudo limpo que eu lavei. Acho que a porra entrou aqui dentro e fez as necessidades dela aqui dentro. Para mim ela tocou o terror aqui hoje. Mas eu tenho vontade de criar para o pai engorda. Mas como eu já criei uma vez, dá um trabalho danado também. Dá um trabalho danado. Aí para mim, eu acho que eu não consigo dar de conta das minhas porcas. Mais uns desses para a engorda. Fazer os meus outros serviços. Não deu conta. Aí por enquanto só armar e meio para parir. Não adianta eu querer criar muito sem ter condições e tempo também. E tempo. Tem que ter arrumado um tempinho para fazer uma casinha da ração para as porcas. Para aguardar a ração. E também o chiqueiro das galinhas, para elas dormirem à noite. Aí tem uma aqui. Essa aqui vai dar cria esse mês que vem, se Deus quiser. Vai dar cria esse mês que vem. Foi um vídeozinho rápido aí. Isso aqui eu sei porque ela fez isso. Será que ela fez isso por conta que eu deixei... Eu não fechei ali com o arame. Por isso que ela empurrou aí e abriu. Se tivesse fechado, ela não tinha feito isso. Aí quem gostou, se inscrevam no canal. Deixa o like que ajuda bastante, beleza? Lembrando que sempre tem vídeo. Depois vai sair mais vídeo aqui das criações. Eu estou aqui na correria. Acabei de chegar da cidade. Agora eu vou cuidar das coisas. Né, João? Porque ela está presa, João. Ela está presa. Cuidado. Tem que fazer limpeza depois aqui. Os bichinhos para sujar. Oi? Fechei, fechei. Isso aí, garoto. Eu vou mostrar lá a ração lá. Os cinco sacos de ração que eu comprei. Dois de valer de milho. Dois de trigo. E uma só de dois quilos de núcleo de lactação. Como eu estou só com uma porra, aí eu não comprei um saco não de líquido agora não. Tá andando de cavalo, é? Não. Para. É minha espada para ver se tem um dragão ou um apóio caçado. E é? E para lutar. Vamos cuidar, né? Botar comida para os porcos. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Uma zaca, né? É. Vou mostrar a vocês lá a ração para vocês verem. Olha aí, galera. Aqui está a carga que eu trouxe agora. Dois sacos de valer de milho. Dois sacos de valer de trigo. Um saco de soja. Vou escolher a vocês. É bocado. O cabelo vai criar para o pai engorda. Gasta um bocado. Só aqui foi duzentos e... Duzentos e vinte e pouco foi aqui. A vinte e cinco tal faler de... De trigo. E a... Trinta e cinco faler de milho. E noventa e seto faler de soja. Está caro com sua febre. Pronto, galera. Esse foi o vídeo aí. Mostrando aí o valor da ração. E porquê eu não clico para engorda. Escreve no canal. Escreve no canal e no Instagram, né? É. E eu disse, para... Para ter uma porcada, pelo menos dez porcadas, tem que ter um... Pelo menos de um quanto de reserva para segurar. É isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.